FALAMOS FREQUENTEMENTE DE CRIANÇAS DIFÍCEIS E TENTAMOS DESCREVER E CLASSIFICAR SUAS DIFICULDADES. TAMBÉM FALAMOS DE NORMALIDADE O SAÚDE, MAS É MUITO DIFÍCIL DESCREVER UMA CRIANÇA NORMAL. SABEMOS MUITO BEM O QUE ENTENDEMOS POR NORMAL QUANDO ESTAMOS FALANDO DO CORPO. QUEREMOS DIZER QUE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA SE SITUA ALGURES ACIMA DA MÉDIA, CONSIDERANDO A IDADE DELA E QUE NÃO EXISTE QUALQUER DOENÇA FÍSICA. SABEMOS TAMBÉM O QUE ENTENDER POR UM INTELECTO NORMAL. MAS A CRIANÇA DE CORPOÇÃO, INTELECTO NORMAL, O MESMO SUPRA NORMAL, PODE MESMO ASSIM ESTAR MUITO LONGE DO NORMAL COMO PERSONALIDADE NO SEU TUDO. PODÍAMOS PENSAR EM TERMOS DE COMPORTAMENTO, COMPARANDO UMA CRIANÇA COM OUTRAS DA MESMA IDADE, MAS HESITARÍAMOS ANTES DE ROTULAR DE ANORMAIS QUAISQUER CRIANÇAS EM FUNÇÃO DO RESPECTIVO COMPORTAMENTO. JÁ QUE EXISTEM BARIAÇÕES TÃO AMPLAS NO NORMAL, E DE FATO, NO QUE SE ESPERA. UMA CRIANÇA CHORA QUANDO TEM FOME, E A PERGUNTA É, QUAL A IDADE DA CRIANÇA? NÃO É ANORMAL CHORAR DE FOME QUANDO SE TEM UM ANO DE IDADE. A CRIANÇA TIRA UMA MOEDA DA BOLSA DA MÃE. REPETIMOS, COM QUE IDADE? A MAIORIA DAS CRIANÇAS DE 2 ANOS FAZ ISSO. POR VEZES, OU, OBSERVEMOS, DUAS CRIANÇAS QUE ATUAM CADA UMA DELAS COMO SE ESPERASSEM SER AGREDIDAS. NUM DOS CASOS, NÃO EXISTE UMA BASE DE REALIDADE PARA O MEDO. AO PASSO QUE NO OUTRO A CRIANÇA ESTÁ SENDO SEMPRE AGREDIDA EM CASA. OU UMA CRIANÇA ESTÁ AINDA SENDO AMAMENTADA NO PEITO AOS 13 ANOS DE IDADE. ISSO É MUITO RARO NA INGLATERRA. MAS NOUTRAS PARTS DO MUNDO É O COSTUME. NÃO É COMPARADO O COMPORTAMENTO DE UMA CRIANÇA COM O DE OUTRA. QUE CHEGAREMOS A UMA CONCLUSÃO SOBRE O QUE ENTENDEMOS POR NORMAL. O QUE QUEREMOS SABER É SE A PERSONALIDADE DE UMA CRIANÇA ESTÁ SE DESENVOLVENDO NORMALMENTE. E SE O CARÁTER ESTÁ SE FORTALECENDO DE UM MODO SAUDÁVEL. A SAGACIDADE NUMA CRIANÇA NÃO ACARRETARÁ UM ATRASO NO AMADURECIMENTO DA PERSONALIDADE. SE O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL FICOU SUSPENSE EM ALGUM PONTO, A CRIANÇA TEM DE RETROCEDER. SEMPRE QUE CERTAS CIRCUNSTÂNCIAS OCORREREM, DE NOVO, PARA AGIR COMO SE FOSSE AINDA UM BEBÊ. OU UMA CRIANÇA MENOR. POR EXEMPLO, DIZEMOS QUE FULANO ESTÁ AGINDO COMO UMA CRIANÇA SE SEMPRE QUE FRUSTRADA ESTA PESSOA SE CONVERTER NO INDIVIDU GROSSEIRO. OU TIVER UM ATAQUE DE CORAÇÃO. A CHAMADA PESSOA NORMAL TEM OUTRAS MANEIRAS DE ENFRENTAR UMA FRUSTRAÇÃO. TENTAREI DIZER ALGO DE POSITIVO SOBRE O DESENVOLVIMENTO NORMAL. MAS PRIMEIRO, CONCORDEMOS EM QUE AS NECESSIDADES E OS SENTIMENTOS DAS CRIANÇAS SÃO TREMENDAMENTE PODEROSOS. É ESSENCIAL ENCARAR A CRIANÇA COMO UM SER HUMANO QUE COMEÇA COM TODOS OS SENTIMENTOS INTENSOS DOS SERES HUMANOS. EMBORA SUA RELAÇÃO COM O MUNDO, ESTEJA APENAS PRINCIPIANDO. AS PESSOAS ADOTAM TODA ESPÉCIE DE RECURSOS PARA RECUPERAR OS SENTIMENTOS QUE PERTENCEM A SUA PRÓPRIA INFÂNCIA. SENTIMENTOS ESSES QUE SÃO VALIOSOSOS PORQUE SUMA MENTE INTENSES. PARTINDO DESSE PRINCÍPIO, PODEMOS PENSAR NA INFÂNÇA COMO UM PROCESSO GRADUAL DE FORMAÇÃO DE UMA CRENÇA. CRENÇA EM PESSOAS E COISAS QUE É ELABORADA POUCO A POUCO. ATRAVÉS DE INUMERÁVAS EXPERIÊNCIAS BOAS. BOM, SIGNIFICA, NESTSE CONTEXTO, BASTANTE SATISFATÓRIO PARA QUE SE POSSA DIZER ASSIM QUE A NECESSIDADE O IMPULSO FOI ATENDIDO E JUSTIFICADO. ESSAS EXPERIÊNCIAS SÃO PESADAS EM CONFRONTO COM AS MÁS EXPERIÊNCIAS. SENDO MAL, A PALAVRA QUE USAMOS QUANDO A CÓLERA, O ÓDIO E A DÚVIDA SURGEM, COMO É INEVITÁVEL QUE SUCEDA. TODO SER HUMANO TEM DE ENCONTRAR UM LUGAR DE ONDE OPERAR E A PARTIR DO QUAL CONSTRUA NO EU UMA UMA ORGANIZAÇÃO DOS IMPULSOS INSTINTIVOS. TODO SER HUMANO TEM DE ELABORAR UM MÉTODO PESSOAL PARA CONVIVER COM ESSES IMPULSOS NUM TIPO DETERMINADO DE MUNDO QUE LHE FOI ATRIBUÍDO E ISSO NÃO É FÁCIL. AMÉ cud EAS